Enigma do Oriente 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 e mentaliza aí por favor e lembrando que essa opção aqui é para quem já teve relacionamento com esse ser amado aí tá mentaliza aí E aí E aí e vamos ver aqui acertar aqui é o que você significa para ele ou para ela e subir um pouquinho para você que escolheu a opção número um pão bojira cigana o que você significa para essa pessoa bom essa pessoa ela acredita ainda que você significa para ela o equilíbrio que você significa para ela a segunda chance na vida dela ela entende que você significa para ela uma oportunidade dela ser feliz ela acredita que você para ela foi o amor tá foi o amor que mais uma cor e você significa para ela a possibilidade da felicidade essa pessoa entende que você significa para ela realmente uma mudança tá a mudança necessária para a vida dela e por isso por você ter significado para para essa pessoa ela simplesmente acredita que vocês podem sim um dia ter novamente alguma uma coisa a essa possibilidade a essa possibilidade ela acredita nisso porque porque você vibra ela vibra em relação a você uma energia de início uma energia de realização você representa para ela tudo que ela ela sempre quis uma pessoa você ela consegue ver hoje tá em você é as qualidades que talvez ela possa não ter visto antes tá então hoje essa pessoa quando pensa em você quando ela quando ela pensa em tudo o que aconteceu entre vocês ou está acontecendo ela vibra com uma energia de concretização de concretização familiar ela vibra com uma energia de reconhecimento dos seus valores tá essa pessoa que é uma pessoa que para quem tem tempo para quem tá separado realmente ela realmente ela deseja ter um recomeço entendeu o problema que ela não sabe como agir para fazer isso para ter essa oportunidade para que ela possa ter realmente esse momento novamente e essa chance mas é uma pessoa que eu vejo que ela realmente hoje ela está evitando discussão está evitando brigas porque com você que eu estou falando porque ela tem esse desejo de se permitir mudar para ter uma segunda chance com você é o que ela está vibrando no coração dela hoje você significa o amor para ela você significa a chance de ser feliz no amor você significa para essa pessoa essa pessoa os objetivos que ela tem você está entre um deles tá você significa para ela felicidade até porque ela entende que vai existir um momento que vocês vão ter uma estabilidade tá e essa pessoa para muitos ela pode estar solteira nesse momento tá bom por isso que essa pessoa está deixando vibrar muito o que ela sente por você por isso ela está pensando tanto em você muitas pessoas que escolheram esse montinho estão com o pensamento fixado nessa pessoa por quê porque assim também está fazendo e essa aproximação de vocês para muitos será inevitável tá porque o que essa pessoa sentia ou sente por você está crescendo tá se ela sentia um amor um pouco amor um pouco sentimentos hoje está ficando para trás porque está evoluindo está crescendo sentimento que ela tem por você tá e você representa para essa pessoa o significado que você tem o significado de superação de oportunidade o significado de felicidade essa pessoa aqui para muitos ela sabe que errou com você que não foi tão tão boa para você como você merecia tão boa ou tão bom por isso essa pessoa tem uma energia de querer compensar você por não ter valorizado você da maneira que você merecia para quem tá separado haverá uma reviravolta aqui tá essa pessoa vem sim ofertar uma estabilidade para você não estou dizendo aqui que vocês vão ficar juntos estou dizendo que vai ter uma oportunidade dessa pessoa vem até você ofertar uma estabilidade porque essa pessoa tem muita paixão por você você significa a energia do amor para ela você significa a energia da realização e essa pessoa planeja sim tá porque tem muito apego a você ela planeja vim até você demonstrar que ela está com um ponto de vista diferente porque sinceramente aqui essa pessoa não consegue esquecer de jeito nenhum é uma pessoa que já tem uma energia de apego em você essa pessoa tem sentimentos gosta de você e veja que sim ela se permitindo é uma segunda chance tá então ou seja o tema do vídeo o que você significa para ela simplesmente eu posso definir o que você significa para essa pessoa que é amor entendeu essa pessoa que gosta de você e realmente ela vai sim se permitir uma aproximação tá bom o que acontece aqui essa pessoa que pra quem está juntos é uma pessoa que tem apego uma pessoa que vai sim se permitir uma mudança é uma pessoa que vai te valorizar você significa para ela a família tá pra você que está junto com essa pessoa significado que você tem pra ela significa de família tá essa pessoa hoje ela é muito grata por você está na vida dela e vai sim ofertar uma estabilidade vem tempos melhores para vocês para quem está junto com essa pessoa aqui tá essa foi a tiragem no mundo número 1 da pombodira cigana realmente muito bonito se você por acaso achar que não combinou com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia essa esse é o canal enigma do oriente são igua silva é um prazer vir aqui tirar uma tiragem tão bonita pra vocês tá bom e aqui eu falo que sai nas cartas não tô aqui pra falar só coisas boas não como algumas pessoas mal amadas aí falam aí tá se você não tem positividade é um problema seu eu sou positivo os meus seguidores a maioria são positivos estão conseguindo o que os orixás estão mandando para eles porque são positivos então você que é positivo coloca aí o seu amém nos comentários quero mandar um especial aqui para o meu amigo meu grande amigo carlos do drobinis carlinhos aquele abraço meu querido te amo companheiro meu amigo aqui lá do fonseca amigo carlinho quem conhece carlinho aí do fonseca da alameda aqui niterói dá um oi pra gente aí quero mandar o pra jandeli ferreira quero mandar o alô para jane monteiro genir monteiro desculpa quero mandar o para o mundo drama um alô para nicole munhoz filomena correia aquele beijo eliane eliane rodrigues miss missilene da conceição silva marcos vinícius o júnior paulo sérgio simone santos maria andrade neusa maria cristina edna andréia cardoso e o neide da silva pessoal vamos agora para a opção número 2 o senhor josep lintra eu amo o seu zé pilintra se o zé é muito especial na minha vida também tá bom vamos ver aqui para você que escolheu a opção 2 do senhor zé pilintra vamos ver o que você significa para essa pessoa aqui tá gente vamos ver o que você significa para essa pessoa que você está ou para essa pessoa que não está mais com você acho que você já teve um relacionamento com essa pessoa mentaliza e por favor essa pessoa tá bom o canal enigma do oriente vamos ver aqui o que você significa para essa pessoa salve o senhor josep lintra mentaliza essa pessoa por favor tá bom lembrando a vocês não combinou com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia whatsapp é o 21 9 9 7 0 3 7 5 4 8 vamos lá bom vamos lá pessoal para você que escolheu a opção 2 do senhor josep lintra tá que você significa para essa pessoa pessoal essa pessoa hoje aqui é uma pessoa que tem muito medo de te perder de vez tá é uma pessoa que para quem está junto ela tem medo de te perder para quem está separado ela tem medo de te perder de vez tá essa pessoa que hoje é uma pessoa que tem que fazer algum tipo de escolha tá para algumas situações ela até fez e não está feliz com a escolha que fez tá essa pessoa hoje entende e tem sentimentos por você mas são sentimentos travados essa pessoa não está no momento bem da vida dela tá e o significado que você tem para essa pessoa o significado de amor eu vejo aqui que muitas muitas situações que essa pessoa se afastou sentindo amor de você era virou as costas entendeu tentou seguir a vida tentou seguir um novo caminho e hoje não está bem ela deixou você para trás seguiu a vida dela adiante muitos muitos aqui largaram família largar uma pessoa certa para se aventurar com uma situação que realmente desandou tá bom mas o que eu posso te falar o que essa pessoa sente que você significa para ela significa o amor a paixão significa a vida essa pessoa tem muito desejo sexual por você essa pessoa tem sentimentos por você sim tá são verdadeiros mas por alguma infelicidade dessa pessoa ela fez uma escolha errada na vida dela tá e agora está pagando por isso nesse momento tá bom mas o seu significado para essa pessoa que realmente é amor tá não pense você que essa pessoa não tem sentimentos que ela tem e também tem uma energia que de arrependimento tá aqui é um fato que essa pessoa hoje ela vibra o arrependimento por não estar com você mas ela assim vai tentar voltar para você ela vai tentar se comunicar porque tem amor tem desejo você significa para ela oportunidade um relacionamento sério duradouro mas essa pessoa tem medo de você não perdoá-la entendeu ou perdoá-lo adapte a sua situação essa pessoa que gosta de você sim aí vem algumas pessoas aí que só pensa de uma forma mas se gosta porque traiu bom gente não tem nada a ver uma coisa com a outra estou falando do sentimento dela ela gosta porque traiu é um problema de vocês você tem que saber o porquê ouvir isso correto o que você significa para essa pessoa que é amor paixão desejo tá ela errou ela sabe que errou não estou defendendo ninguém aqui tá se você quer para essa pessoa você vai ter oportunidade ainda cabe você decidir o que é melhor para você movida pelo desejo que ela tem ela vai vir até você tá uma notícia inesperada vai chegar ao momento inesperado vai chegar essa pessoa vai te fazer um convite porque aqui tem sentimentos tá ela vai vir conversar com você vai se expressar com você cabe você decidir o que você quer eu estou aqui não estou aqui pra tomar decisões por ninguém tá para quem está juntos essa pessoa que tem muito medo de te perder tá essa pessoa que entende que você é a pessoa da vida dela tá parece que essa pessoa que não está passando um bom momento porque infelizmente essa pessoa que quando se aborrece com alguma coisa ela não sabe dividir os problemas dela do relacionamento então acaba afetando você está qualquer tipo de coisa que acontece a pessoa não sabe conduzir a situação acaba descontando na família em você entendeu e isso abala um pouco a relação de vocês mas existe amor você significa que para essa pessoa é uma estabilidade máxima para ela essa pessoa gosta de você de verdade tá você representa para ela uma concretização na vida dela então essa pessoa que tem medo de te perder para quem está casado vai continuar casado quem está namorando vai ter um relacionamento mais sério porque essa pessoa que tem sentimentos por vocês são reais tá bom tem paixão tem desejo claro que nem todo relacionamento é perfeito tem altos e baixos mas a pessoa que realmente ela entende que você é a pessoa da vida dela tá ela tem muita clareza ok e ela vai melhorar assim aos poucos ela vai melhorar com você vai te tratar de uma forma mais digna porque essa pessoa ainda vai ser realmente vai ficar mais mais madura vai ficar mais responsável ainda tá bom não tenha dúvida essa pessoa que você está tá para quem está junto tem amor por você esses pequenos defeitinhos dela realmente vai vai ser consertado tá bom se o zé manda te avisar isso bom canal enigma do oriente se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular ou participe da promoção aonde eu respondo eu faço cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp é o 21 9 9 7 0 3 7 5 4 8 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá bom especialidade na área amorosa e vamos mandar um alô aqui agora para quem rosalvo dias de souza aquele abraço amigo marilene castro paulo sérgio adão francisco vanda francisco mas quem maria neudilene adri adriana bonete cintia aquele beijo cintia beatriz marise bordes mas quem oliveira música de pobre aquele abraço ai ai mariazinha ai gente é muito engraçada deb angel aquele abraço luciana menezes wilton barbosa muitos homens participando em jeffson aquele abraço meu querido berenice morais e agora mas quem mas quem marinal marivalda fernandes gente esse é o canal enigma do oriente vou dizer uma coisa para vocês coloque o seu nome no sexto de oração para o seu josep lintra abençoar sua vida coloque as suas afirmações para que chegue até vocês com mais rapidez tá bom quero falar uma coisa para vocês faça o que você ama tá que você nunca vai ser obrigado a trabalhar entendeu fica a dica eu faço o que eu amo então pra mim não é um trabalho por isso que eu tô sempre de bem com a vida porque quando você faz o que você ama você não vai trabalhar nenhum dia entendeu fica a dica pra vocês tá bom agora ela falando em amor maria padilha que eu tanto amo tá quem ama dona maria padilha coloque nos comentários coloque com fé coloque uma rosa vermelha para dona maria padilha abençoar sua vida vou saber que todo mundo que escolheu a opção 3 ama dona maria padilha tá bom coloque nos comentários aí o seu nome para o sexto de oração coloque aí realmente o nome das pessoas que você gosta coloque as suas afirmações para dona maria padilha abençoar seus caminhos salve todas as marias padilha salve todas as como giras tá bom o que você significa para essa pessoa número 3 para você que nunca teve nada com essa pessoa tá bom é alguém que você está conhecendo alguém que você tem uma amizade vamos ver se essa pessoa tá com maldade com você se tá te querendo mentaliza esse é o canal enigma do oriente totalmente diferente dos outros canais nem melhor nem pior apenas diferente o canal da coruja e eu sou higo silva pessoal higo silva vamos lá salve maria padilha salve sua força o que essa pessoa que você pensou aqui o que você significa para ela o canal enigma do oriente em obrigada os elogios aí tá obrigado a todos os novos seguidores sem vocês nada seria possível pessoal nada seria possível quem quer live no canal coloque nos comentários também viva maria padilha para você que escolheu a opção 3 o que você significa para essa pessoa bom você significa para essa pessoa que o desejo olha que gostoso você significa para essa pessoa que a paixão e essa pessoa que está tomando força coragem para tomar uma iniciativa tá eu vejo ela com muito desejo por você eu vejo essa pessoa querendo uma solidez está querendo uma relação com você exatamente isso tá bom essa pessoa aqui tem muito mas tem muita vontade de estar com você para iniciar uma relação para iniciar uma relação falei isso mesmo que você ouviu um relacionamento essa pessoa tem um desejo sim de celebrar com você um relacionamento essa pessoa quer amar você quer ser seu quer ser sua quer viver uma vida com abundância ao seu lado tá bom aqui eu posso te falar o amor pegou essa pessoa tá bom essa pessoa pode não ter falado ainda tá mas eu vejo que vai haver um momento que vocês vão conversar e ela vai abrir o coração para você tá bom essa pessoa aqui eu entendo que essa pessoa vai sim querer saber tudo sobre você vai querer se envolver ainda mais com você porque você significa para essa pessoa a mudança que ela tanto queria na vida dela porque antes de você essa pessoa estava carregando realmente estava passando estava carregando muita tristeza estava passando por muitas por muitas barreiras por muita dificuldade muita desilusão então é necessário uma mudança da vida dessa pessoa e você significa isso a libertação de uma fase ruim você significa a mudança que ela tanto quis e vejo essa pessoa que hoje uma energia de muito desejo uma energia muito forte de uma atração física entre vocês é inexplicável tá e isso favorece a conquista amorosa porque o desejo é a chave para tudo né e o desejo ela tem você tem então tá tudo certo gente então aqui é só esperar para você escolher o melhor dessa relação eu vejo que essa amizade o que ela mais gosta do carinho da atenção que você dá tá isso que faz renovar energia dessa pessoa com isso chega o equilíbrio a tem mais uma cozinha esse relacionamento é cármico tá exatamente vocês já se conheciam de outras vidas por isso tanta afinidade tá vai ter uma conversa franca entre vocês que vai realmente abrir ainda mais o caminho de vocês tá bom ou seja uma harmonia essa harmonia chegará mais forte para vocês e essa harmonia sim vai trazer para vocês momentos maravilhosos aonde vocês sim vão vivenciar momentos favoráveis para você estarem juntos essa pessoa vai lutar por você cada vez mais porque você significa o amor você significa a oportunidade você significa para essa pessoa momentos favoráveis tá bom vocês vão ter uma família viva a dona maria padilha se você acredita no que a maria padilha trouxe para você aqui coloque as suas rosas no comentário coloque o seu nome e nome das pessoas que você gosta essa foi mais uma tiragem do canal enigma do oriente a opção número 3 e agora vamos mandar o nosso alô aqui nós damos alô pra vocês quero mandou para natalie letícia carolina na canoa mas quem jane rabelo maria meri mas quem mas quem jane rabelo já falei flore flosinha artesanatos flosinha artesanatos o júnior mas quem rosa lima gente é muita gente participando do canal enigma do oriente em que loucura doce costa marcos vinicius e aqui é o canal enigma do oriente teresinha pontes aquele beijo incrível você teresinha canal enigma do oriente não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual então não perca tempo não espere perder o seu amor para você correr atrás né vários relatos aí de clientes aí que já conseguiram seus objetivos tá bom não sou eu igor são as entidades que trabalham graças a pai oxalá que permite tá bom orixá exu gente opção número 4 o que você significa para essa pessoa você vai mentalizar essa pessoa e vamos saber o que você significa ok e lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoinha ok quero mandá-lo para o amigo bruno atanásio bruno futuro vereador de são gonçalo bruno atanásio família atanásio em peso gratidão bruno e vamos que vamos canal enigma do oriente o canal da coruja opção 4 aqui o que você significa para essa pessoa quero mandá-lo para o caminho carlinhos vidente aquele abraço carlinhos tô contigo sempre quero mandá-lo para o wilha girassol quero mandá-lo para o brasil tarô meu amigo paulo aquele abraço paulo e também para minha amiga bruna do dom cigano e toda a família né esse é o canal enigma do oriente gente vamos que vamos opção número 4 orixá exu pessoal preste atenção o que você significa para esse ser amado aqui você que escolheu a opção 4 você que nunca teve nada com essa pessoa tá você está conhecendo ou já conhece bom essa pessoa é uma pessoa que ela se estava se sentindo sozinha tá ponto aí né chega quem chega você com esse seu jeitinho devagarzinho tal como quem não quer nada e o seu brilho ó chama a atenção dessa pessoa e agora você significa para essa pessoa o que sucesso clareza vitórias possibilidade você trouxe alegria na vida desse ser humano e esse ser humano está totalmente apaixonado ou apaixonada por você e hoje você significa sucesso para essa pessoa você traz para essa pessoa um desejo sexual maravilhoso essa pessoa você conseguiu fazer essa pessoa se apaixonar essa pessoa está está apaixonada por você para muitos essa pessoa pode estar um pouco distante né geograficamente outro país outro estado mas ela vem sim para próximo de você para quem não está separado geograficamente essa pessoa está afastada de você por alguma coisinha aí porém haverá uma transformação e vocês vão ficar juntos porque você significa para essa pessoa uma realização pessoal entendeu essa pessoa que quer um relacionamento sério com você ela já pediu isso a espiritualidade e adivinha que a espiritualidade fez trouxe você que está vendo esse vídeo para a vida desse ser humano então essa pessoa hoje quando ela pensa em você ela pensa numa energia de lealdade fidelidade e de um possível casamento noivado namoro essa pessoa entende que vocês vão ter sim um relacionamento ela se acha totalmente capaz de fazer você feliz e de ser feliz ao seu lado porque ela estava à espera desse amor esse amor que só você pode dar você traz para ela felicidade você traz para ela harmonia e essa pessoa quando não está com você sente saudade é uma pessoa que vocês viverão sim uma realização com muita sorte esse relacionamento é vindo da espiritualidade ou seja, tem muita sorte envolvida nessa relação para dar certo a oportunidade é essa de você ser feliz e a felicidade está nessa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo ela já sente ciúme de você, sente amor, sente desejo e tem apego esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva olha, olha o que o Orixá Exu trouxe para você se eu fosse você, enchia o Orixá Exu de presente coloca no comentário aí o que o Orixá Exu merece coloque flores aí nos comentários coloque gratidão faça o que seu coração mandar deixe o seu nome para você participar da corrente de oração para o Orixá Exu compartilhe esse vídeo com seus amigos por quê? cada vez que você compartilha o vídeo o YouTube entende que você está gostando cada vez que você se inscreve no canal você vai receber notificação dos novos vídeos o canal crescendo quem ganha são vocês um beijo para todo mundo e eu, Igor Silva, desejo que cada pessoa que está vendo esse vídeo agora consiga os seus objetivos por quê? eu sou positivo e acredito na espiritualidade um beijo no coração de todo mundo aí e aí e aí e aí e aí